Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do canal do Crente Podcast, é sempre um prazer enorme estar aqui trazendo testemunhos para edificação da sua vida, você que está aí me assistindo do outro lado, você que acompanha e está sempre nos acompanhando, eu quero agradecer você que compartilha, que curte, já quero pedir a tua inscrição, se inscreve no canal aí porque nós temos vários testemunhos, nós já temos mais de 125 testemunhos gravados aqui no canal que vai edificar a tua vida e hoje não vai ser diferente, então quero que você fique até o final, porque hoje eu tenho um convidado muito especial, ele que mora em Santo André, veio lá de Santo André hoje contar o testemunho dele, o nome dele é pastor Marcelo Zappa, ele é pastor compositor, ele é pastor presidente da Igreja Batista A Palavra que Cura, o ministério existe há nove anos e ele é pastor junto com a esposa dele, a Kelly, ele tem dois filhos, tem 56 anos de idade e hoje você vai conhecer a história dele, o testemunho dele, de onde Deus tirou ele, que teve o sonho de ser artista, mas infelizmente foi interrompido porque ele passou por um período de 22 anos nas drogas, né, ele passou por vários programas da Rede Globo como Ana Maria Braga, video show, gravou a música, música de sua autoria com o autor da Rede Globo, Tiago Fragoso, trabalhou com o compositor Peninha, mas esses 22 anos de droga, de uso de drogas, trouxe muitas experiências, né, e ele encontrou Jesus Cristo de uma forma muito especial e ele vai contar tudo pra gente hoje como que foi todo esse processo até encontrar Cristo, amém? Fica com a gente e que esse testemunho vai te edificar, amém? Aí vai ter um corte lá, né, aí eu vou começar já chamando você, tá bom? Vamos lá. Pastor Marcelo Zappa, seja bem-vindo, pastor. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, tô muito feliz, eu vim pra cá com meu irmão de Santo André e vim assim, sabe, cheio de Deus, querendo contar as maravilhas do nosso Deus, algo muito grande que Deus fez na minha vida e que nós precisamos contar isso pra edificar e ajudar outras pessoas. E sua história, eu achei muito linda porque ela se passa, você escreveu dois livros, né? Sim. Esse aqui, que é a sua biografia. Quem venceu foi o Senhor. Quem venceu foi o Senhor, que você já vai contar como que foi esse título que você escolheu aqui, Quem Venceu Foi o Senhor. E você tem esse outro aqui, que é onde você entrega as ferramentas, né? Fala um pouquinho desse livro aqui. Esse livro é o segundo, né? É chamado O Calendário. Eu vou falar também da questão dele, porque esse nome, esse livro, na verdade, ele é pós a minha libertação, são ferramentas e foram experiências com o próprio Deus, né? Foram coisas sobrenaturais que Deus teve comigo pra me conduzir à libertação. Muito bem. Bom, esse livro vende online? Não, ainda não. Ainda não? Não. Às vezes eu vou nas igrejas ministrar, ou às vezes eu vou pregar, vou ministrar o louvor. Eu sou mais chamado pra ministrar o louvor. Entendi. Aí eu levo pra vender. Mas tá bom, então nós vamos conhecer aqui, né? Sim. Mas pra começar, pastor, eu queria perguntar pra você, né? Você tinha um sonho de ser artista. Como nasceu esse sonho em você, de ter o desejo de ser um artista? Como que começou isso? É, na verdade, eu nasci numa família de músicos, né? O meu pai, que me ensinou a cantar a primeira música, tocar violão. Dentro da casa do meu pai tinha os meus tios, que eram professores de inglês, que eram cantores, musicistas, né? Formados. E do lado da minha mãe também tinha o meu avô, que originou esse sobrenome meu, porque ele era italiano, Mário Zapparoli. Então eu abreviei, coloquei como Marcelo Zappa. E o meu avô Mário Zapparoli também tocava violão. E depois eu fui descobrir que ele tocava na igreja. Na década de 80, no início da década de 80. Eu comecei a procurar se tinha alguém da minha família que tinha alguma raiz cristã. E eu fui descobrir que meu avô tocava na... Deus é amor. E só tinha ele de cristão? Só ele. Só ele. Mas naquela época eu não tinha muito essas informações. Mas depois que eu fui buscando, eu descobri. Porque eu queria saber se tinha alguém, né? E que fez a diferença, né? Então, assim, eu comecei com esse sonho. E é tão interessante, o senhor falou sobre sonho, né? Então, para quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, principalmente mães, pais, principalmente jovens, eu quero dizer uma coisa, que as drogas e o álcool destrói sonhos. Né? Se você deu uma deixa aí. É claro que esse sonho, o senhor transformou em algo muito melhor. Sim. Eu tinha um sonho de ser famoso, de ser conhecido. É questão de, né? É... Ego, num meio secular. Eu queria ser aplaudido. Mas Deus, ele... Ele mudou essa trajetória. É engraçado. Porque, às vezes, você faz coisas no mundo, você tem uma aptidão. E Deus, ele vai usar aquilo mais para o reino. Então, eu já era músico. Então, Deus me usou, né? Através da música, mas agora, hoje, só para o louvor. Então, é... É dessa forma que foi essa trajetória. Eu era nascida em família de músicos, querendo... Tinha uma banda de rock nos anos 80. Viajei bastante, né? Muitos lugares. Fiz os programas aí conhecidos. Mas não era isso que Deus queria para a minha vida. Não era isso que Deus queria para a minha vida. E aí, a questão que eu comecei a usar drogas, né? Nesse período, eu comecei a usar drogas com 23 anos de idade. Porque eu comecei a usar drogas com 23 anos. Estatisticamente, tarde. Vamos dizer assim, né? As pessoas começam mais cedo, né? Os jovens. Então, já... Eu vou falando e vou pautando, né? Como é que a droga entra na vida de um jovem? Nenhum jovem levanta... Nunca usou drogas. Ele não levanta, assim, de uma noite para o dia e decide usar drogas. Uma, porque ele vai ter medo de ir na comunidade, né? Porque ele não conhece. Sim. Então, para as mães, os pais que estão ouvindo, as drogas, elas entram das pessoas mais próximas. É aquele amigo mais próximo. É aquele primo mais próximo. É aquele tio mais próximo. Infelizmente, muitas vezes é assim. Sim, sim. Então, os pais têm que ficar ligados com quem os filhos estão andando, o que estão fazendo. Tem, sim. Vocês não estão... Ainda mais quem é menor de idade, né? Precisa saber, sim, quem que é esse rapaz que está andando, o que você está fazendo. Tem que ter horário para voltar para casa. Porque a droga veio para mim através de um amigo. Mais próximo. E eu era considerado pelos meus amigos na época o natural. Era... Não tomava refrigerante. Era vegetariano. Então, olha que mudança drástica. Por quê? Porque como é que o inimigo trabalha? Ele trabalha numa sutileza. Sim. Numa perspicaz, assim, tão... Nós sabemos, né? Sim, sim. Ele é sagaz. Ele vem, ele está ao nosso de redor. Ele está sondando, ele é psicólogo, ele vai vendo. Então, nós temos que o tempo todo nos revestir. E você não percebe, né? Que está se afundando, né? É verdade. A gente não percebe o laço, né? O laço. Que está sendo preparado. Agora, eu era casado nessa época. Eu tenho dois filhos, não de agora, né? Esse primeiro casamento, casei com 21 anos de idade. Tenho dois filhos nesse casamento. A Marcela e o Eric. Hoje já estão com 30 e poucos anos. Eu saí de casa em 94. Porque aí, quando eu percebi que eu tinha perdido o controle mesmo, eu não queria mais ficar em casa para que meus filhos vissem aquilo, né? Eu tinha perdido o controle. Eu comecei a usar drogas. Em pouco tempo, eu perdi o controle. Me tornei um dependente. E aí, o meu pensamento, tudo era girado em torno das drogas. Eu saí de casa. Fui para a casa da minha mãe. E foram longos 22 anos, né? De um grande pesadelo. Foi um sofrimento. Quase uma vida, né? 22 anos é muito tempo, né? 22 anos. Às vezes, eu converso com alguém, conto para algum jovem. Ele fala, é minha idade. Eu tenho 22 anos. Eu tenho 23... Olha lá, está vendo? 22 anos. Então, assim, o que aconteceu? Eu comecei a mudar totalmente os amigos. Distanciar dos amigos que não usavam drogas. Comecei a ir para as comunidades. E aí começou. É que é muito tempo. Não dá para a gente falar tudo. Mas eu ficava, às vezes, mais de uma semana dentro de uma comunidade, dentro de um barraco, dentro de um terreno baldio usando drogas. Mais de uma semana sem comer, sem escovar os dentes, sem tomar banho. É, quem olha para mim hoje e fala, meu Deus, isso aconteceu com você? Isso é real. Isso acontece até hoje. E como que você sustentava o vício? Ah, eu, na verdade, pegava as coisas de casa. É. Vendia roupa. E você já estava casado quando começou? Quando eu comecei, mas eu fiquei pouco tempo dentro desse casamento com o uso de drogas. Eu já saí e fui para a casa da minha mãe. E aí se juntava com os amigos. Os amigos tinham dinheiro. Ia para as comunidades. E tinha períodos que eu ficava sem usar e eu conseguia algum trabalho. E aí com aquele dinheiro usava, tive moto, vendi para usar, né? Era tudo assim. O senhor falou que o senhor era alcoólatra também, né? Também. Bebia muito. É, porque assim, a dependência química, como nós estávamos falando, que eu vi um pastor comentando no Instagram que não tinha problema tomar um vinhozinho. Então, vamos lá. Essa que é a grande questão. Se você procurar na Bíblia, você vai achar realmente que... Vamos lá. O primeiro caso de embriaguez está na Bíblia. Noé. Ou eu estou enganado? Noé. Agora você vai fazer eu lembrar disso aí, que eu não lembro. Gênesis 9, 26, eu acho. Noé plantou uma vinha. Dessa vinha ele fez o vinho. Se embebedou. Apresentou-se nu perante os seus filhos. Ah, lembrei. Estou errado ou estou certo? Está certo. Está certo. Então, o primeiro caso de embriaguez está na Bíblia. Então, Noé se embriagou. E ele se apresentou nu. Olha só. Olha só. A consequência do álcool. Então, quer dizer, ele não bebeu e ficou normal. Porque, assim, toda droga administrada ao nosso organismo vivo, ela produz modificações nas nossas funções. Seja álcool, seja maconha, seja cocaína, seja o que for. Ninguém vai ficar normal. Você pode ter certeza. Ah, não. Vou usar aqui de boa. Não. Aí começa uma coisa, né, pastor? Eu vou falar de quatro fases. A experimentação. A pessoa experimenta. Certo? Aí depois vem a questão ocasional. Ocasional é o seguinte. Aí eu encontro... Depois de um mês eu encontro aqueles amiguinhos na festa, eu uso de novo. Ocasional. Aí depois de três meses, tá? Aí daqui a pouco ela se torna habitual. Todos os dias. Aí mais um pouquinho ela se torna crônica. O camarada se torna dependente, tá doente fisicamente, espiritualmente. E aí só Jesus na causa, meu irmão. Pra tirar. Eu tava esses dias em casa e eu falei pra minha esposa. Que eu ouvi Deus falar comigo. Eu falei assim, ó. A pessoa quando ela se torna dependente, pra ela sair daquilo, é só um milagre. Porque a coisa mais difícil é um dependente químico. Porque é uma doença que atinge todas as áreas da nossa vida. Corpo, alma, espírito. Ela causa um problema social. A pessoa já não trabalha mais. A pessoa já começa... Perde casamento. Eu conheci pessoas que perderam tudo. Tinha casa. Tinha carro. Tinha família. Perdeu absolutamente tudo. Foram morar na rua. Então, voltando pra completar essa questão do pastor. Eu até fui lá e fiz o meu comentário. Com todo respeito. Ele falou que não tinha problema tomar um vinhozinho. Aí eu falei, pastor, meu querido pastor. Eu vou te explicar aqui uma coisinha. Eu usei drogas durante 22 anos. Hoje eu estou há 13 anos sem usar drogas. Pra glória de Deus. Mas só que agora vamos na ciência. Quero te explicar na ciência. Então, a ciência é comprovada até um certo ponto. Que existe um fator. Eles consideram... Eles chamam de fator X. O fator X é a predisposição pra pessoa se tornar dependente. Seja álcool ou drogas. Tá? Só que não tem como diagnosticar se essa pessoa tem a predisposição ou não. Vamos dizer que é uma roleta russa. O jovem vai começar a beber ali, mas você não sabe se ele vai se tornar um alcoólatra. Então, eu fiz esse comentário explicando. Eu não posso dizer pra ninguém. Olha, se você tomar um vinhozinho, não vai causar nenhum problema. Esses pastores estão equivocados. Uma por quê? É o que nós estávamos falando aqui nos bastidores. Como é que eu vou... Eu? Primeiro porque eu sou um cristão. Então, o meu templo aqui é templo do Espírito Santo. Então, eu já tive experiência com álcool e drogas que quase acabou com a minha vida. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Porque foi 22 anos de drogas intenso. Madrugadas em vielas, embocadas, encontrando com polícia, encontrando com bandido. Qualquer um podia ter tirado a minha vida. Sim, lógico. Qualquer um, pastor. Com certeza. Poderia ter tirado a minha vida. Então, como é que eu posso compactuar com algo, como nós falamos, que destrói casamentos? Um alcoólatra, um pai alcoólatra, dentro de uma família, ele destrói a família inteira. Agora, trazendo pra ele, ele pode se tornar, desenvolver doenças como cirrose, e entre outras. Ele pode morrer como o meu pai morreu. Meu pai morreu de tanto beber, depois desenvolveu um câncer. E aí eu quero falar do meu tio. O meu tio, que era o... O nome dele era Sabino, a gente chamava ele de Pino. Era o tio que eu mais gostava. Mas só que ele também tinha um problema. Ele bebia. Então, assim, nós consideramos o médico e o monstro. Quando ele não bebia, era uma pessoa. A gente soltava balão. A gente fazia fogueira. A gente ia no cinema assistir filme. Mas quando ele bebia, era um monstro. Então, vamos lá. Eu tinha por volta de oito e nove anos de idade. Na nossa casa tinha uma escada muito grande. E eu, com essa idade, já olha só o problema que já ia causando em mim. Imagina uma criança de oito e nove anos tendo uma inversão de papéis. Ao invés dele cuidar de mim, eu estava cuidando dele. Então, eu ficava esperando no alto da escada com medo que ele chegasse e caísse na escada. Eu esperava até meia-noite, uma hora. E minha mãe morava no mesmo quintal. E eu ficava esperando. Quando ele chegava, eu ajudava ele a descer a escada. Porque eu tinha medo que ele caísse naquela escada e se não achucasse. Agora, vamos lá. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu recebi um telefonema. Dizendo que esse meu tio tinha morrido. Agora, eu te pergunto. Aonde foi que ele morreu? Foi de overdose? Algo parecido assim? Não, ele era alcoólatra só. Vamos ver se o Gustavo entendeu. Quando eu tinha oito anos de idade, eu ficava esperando ele, com medo que ele caísse. Morreu caído, bateu a cabeça, alguma coisa. Que ele caísse, na onde? Na escada. Onde ele morreu? Foi na escada? Exatamente nessa escada. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu recebi um telefonema, dizendo assim, seu tio caiu da escada, bateu a cabeça e morreu. Meu Deus. Para você entender. Jesus. Eu já sofria disso, já desde pequeno. Essas coisas já estavam, faziam parte da minha vida. Não que depois justificasse o meu uso, não. Mas, mas isso foi, foi algo assim. Você tinha o seu, você tinha proximidade com ele? Não, eu e a gente andava muito junto. Era muito próximo, gostava muito dele. É. E, você vê, aquilo que eu mais temia, aconteceu. Ele caiu na escada. E como foi para você? Você se sentiu culpado? Decepcionado? O que que passou na sua mente ali? Não, eu fiquei, fiquei muito mal, né? Assim, até no enterro dele, eu ajudei a carregar o caixão. E, eu lembro que me deu um branco, assim, eu quase desmaiei. Foi uma perda, assim, muito, porque ele era uma pessoa muito boa. Vamos explicar aqui, para as pessoas entenderem, que a questão da dependência aqui, química, do alcoolismo, não é que a pessoa é má. Tem alguns que têm um caráter deturpado. Sim, que já faz parte dele. Mas a questão de ser alcoólatra ou drogado, não quer dizer que a pessoa é má. Ele era, ele era muito bom. Ele era, ele tinha até uma inocência, assim, muito, né? Então, foi muito difícil para mim. Nessa época, eu também usava, né? E você era novo? Quando eu tinha 30 anos, que ele morreu, eu ainda não estava liberto. eu estava naquela coisa, usava, usava, ficava uns dias sem usar, às vezes ficava uma semana, um mês, depois voltava de novo. Mas, dentro dessa, desse tempo, desse uso, para a gente poder deixar mais definido... Nessa época, você era solteiro ali, não era casado. Nessa época, eu já não tinha mais, eu não tinha condições de sustentar nada. Você já estava nas drogas, na bebida, isso? Não, para mim, aquilo era tudo. Ali era, eu trocava tudo por aquilo. Entendi. Mulher, você trabalhava? Dinheiro, não. É o que eu falei. Trabalhava do quê? Às vezes sim, às vezes não. Eu trabalhei, nessa época, eu trabalhei com peninha, Ah, então nessa época, tudo você... Então, às vezes eu tentava um controle. Eu tinha algum controle. É ilusório, mas eu tinha um controle que, na verdade, é ilusório. Eu fazia força para ficar alguns dias sem usar e produzir alguma coisa. Você produzindo e escrevendo músicas. Não, nessa época eu parei. Você parou. Eu parei. Então, eu tentava produzir alguma coisa, mas não durava muito tempo. Isso logo vinha, eu não segurava, voltava para o uso e aí levava bastante tempo para mim voltar, ficar limpo de novo por um período. Você tinha vontade de sair, mas voltava atrás de novo, caía de novo? Então, o mais interessante é que, na verdade, o dependente químico e o alcoólatra, ele não quer aquilo. Porque eu não queria aquela vida para mim. É o corpo que pede, né? Não, é porque eu já tinha me tornado um dependente. Então, quer dizer, aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo dele. Diz a Bíblia. É. Aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo dele. Então, eu era assim, né? Por um período, eu toquei com alguns amigos nos bares, mas tocava, bebendo, usando, aquela coisa. E esse período desses 22 anos, né? Teve, sabe, chegava em casa ensanguentado. Você brigava? Você era muito nervoso, bravo? Não, não. Era tranquilo? Eu ficava mais depressivo. 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 Tá. Né? Mas muitas vezes cheguei em casa sangrando. Teve uma vez que eu desmaiei na rua. Uma não, teve mais de uma vez que eu desmaiei à noite numa praça no outro dia eu acordei e falei, meu Deus, onde eu tô? Teve uma vez que eu peguei a moto. Nessa época eu tinha uma namorada que já era em 87, 97. E fui buscar ela na escola, só que eu tava muito louco. Aí eu só sei que eu encostei a moto na calçada e caí e lá eu fiquei. E ela ficou ali esperando eu voltar. Né? Então, quer dizer, é... E a sua família? Não te ajudaram? Eles tentavam te ajudar? Colocava em clínicas? Ou você não aceitava? Na verdade, toda a minha família queria ver o meu bem. Sim. Não posso falar. Mas, assim, eu convivi mais com a minha mãe. Minha mãe era muito brava e uma coisa boa que ela fez que a mãe tem que fazer aos pais é se opor a esse comportamento. Se você passar a mão na cabeça, você vai piorar as coisas. Então, minha mãe era uma opositora ferrenha. Ela batia de frente comigo porque ela não queria que eu ficasse nessa vida. sim, sim, sim. Então, ela foi o que mais me ajudou. Porque ela me dava guarida, né? Porque ela abria a casa, ali eu podia dormir, tomar banho, comer, né? Mas eu pisava na bola, pegava as coisas dela, entendeu? Era complicado, né? Então, esses 22 anos foram, assim, terríveis. É como eu disse, eu só não morri porque Deus não quis. Você chegou a vender também ou não? Ou foi só o usuário? Não, não. Não foi. Tem uma diferença, né? Entre o usuário e quem já parte para um outro lado que já é da criminalidade, vamos dizer assim, né? Eu tinha muito medo de ser preso. E você se divorciou por conta das drogas? É, eu me divorciei por conta das drogas. E o meu casamento também não... Não era bom. Não era bom. Não era legal. A minha ex-esposa tinha uma outra religião, que era umbanda, que era espiritismo. E eu não gostava disso, mesmo ainda não conhecendo o Cristo, da forma, né? Eu não gostava. Nunca gostei. Respeito, mas para mim não servia. Entendi. Então, assim, foi fácil e rápido. Eu lembro que eu saí de casa, fui embora e nem dei satisfação. Eu saí de casa, eu estava sentado no sofá da sala, assistindo televisão. de repente, eu levantei... Foi embora? Foi embora. E nem... Ela também nem foi atrás. Não. Não. Vocês já estavam infelizes, né? É, já estava, porque... Entendi. Meu, é muito difícil você ver o drogado, assim, nas crises, no uso. é muito ruim, né? Eu imagino. É muito ruim. Então, assim, passado esses 22 anos, o senhor perguntou das clínicas, né? A minha mãe me ajudou muito, mas eu sempre quis ir para as clínicas. Eu mesmo, às vezes, arrumava minha mala e ia. E aí, eu fiz amizade com um pastor, o pastor, hoje ele é apóstolo, Marcelo Casagrande, ele era dono de clínica, e ele tocava e gostava que eu tocava também com ele. Então, quando eu ficava mal, eu ligava para ele e falava, estou indo para aí. Mas essa questão de estou indo para a clínica, muitas vezes, ou a maioria das vezes, era uma fuga. Eu não estava ainda determinado, não tinha chegado o momento da minha decisão de parar de usar. Eu queria dar um tempo, porque minha mãe estava chateada, minha família estava chateada. Então, se eu sumir um tempo, eu vou dar um descanso para eles e para mim também, porque eu vou ficar sem usar. Mas, na verdade, muitas vezes foram fugas, que eu fui, fiquei seis meses direto, sem vir para casa, aí saí e fui usar. Para você ver como que é. A questão, assim, vamos trazer algo aqui também que eu não posso deixar de falar. Tudo ajuda. ajuda. A clínica ajuda, dependendo da situação da pessoa, é necessário. O psicólogo ajuda, o psiquiatra ajuda, o médico ajuda, porque eu, quando fiquei os dois primeiros anos sem usar, eu fiz terapia com o psicólogo. Estava na igreja, o meu foco era Jesus. Prioridade era aquilo. Era a igreja, era buscar a minha libertação, mas eu também fiz um acompanhamento terapêutico, psicológico, durante dois anos. Dois anos sem parar. Não tomava remédio, nada, mas, pastor, esses dois primeiros anos, para cada um é diferente, eu não posso falar que é igual para todos, mas no meu caso, os dois primeiros anos foram os mais difíceis, porque assim, eu vivi, eu não deixava de ir para a igreja, eu não deixava de jejuar, eu fazia jejum de sete dias de pão e água, eu estava numa pegada, mas eu não deixava de ser oprimido. às vezes a minha pastora ia orar por mim e ela falava, Marcelo, sabe o que acontece? Que ela tinha mais experiência, ela falava assim, aqueles demônios que atuavam na sua vida, eles voltam, não pensa que eles vão te deixar assim, então eles estão sempre voltando, fora essa parte espiritual tinha a parte física, que se chama fissura, a fissura é algo que está no seu corpo e ela tem uma vida própria, vamos dizer assim, é tipo assim, ela dá um grito para mim, cadê a droga? Tipo no meu cérebro, sabe? Isso é uma coisa mais médica, vamos dizer assim, se eu posso dizer assim, então ela, ela dava aquela, eu tive uma crise com seis meses, quase fui usar, mas não fui, aí tive uma com nove meses, que aí foi a pior, eu fui dormir bem e acordei mal, acordei com uns pensamentos confusos, acordei com diarreia, com ânsia de vômito, acordei mal e querendo usar, aí peguei o carro e comecei a rodar nos quarteirões, desesperado, e eu assim, eu não posso, eu não posso voltar, eu não posso, isso com nove meses eu não posso decepcionar minha família. Ali você já estava cansado já das drogas, né? Fui 20 anos, né? É. Antes você não queria mesmo voltar de jeito nenhum. Não queria, mas... O corpo ali pedia. Era uma linha muito... O que eu quero dizer é o seguinte, o que a Bíblia fala? Aquele que está de pé, cuide, para que não caia, vigiai e orai para que não entreis. Então, eu coloquei a Bíblia na minha vida, no meu dia a dia. Era a receita do meu bolo, era a Bíblia. Está entendendo? Então, nesse dia, que com nove meses que eu estava sem usar, que me deu essa crise, eu tinha um compromisso com a minha pastora numa igreja, que ela ia pregar, eu ia junto com ela. E eu comecei a rodar, a rodar, com o carro, não conseguia parar. E vou usar, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu falei, eu vou na minha pastora. Fui lá, parei, falei, pastora, preciso de ajuda, ora por mim agora. Aí ela orou, aí nós fomos para o compromisso. Quando eu voltei, já tinha passado essa fissura, essa opressão, essa vontade de usar. Então, quer dizer, passei por essa. Tá. E aí o tempo foi passando. Chegou mais ou menos quase dois anos, uma vez eu falei para Deus. Falei, Deus, até quando? Porque assim, pastor, ninguém vivenciou, as pessoas olham para mim hoje e falam, nossa, que legal. mas ninguém vivenciou o que a minha esposa vivenciou comigo e com os meus filhos do meu tempo de libertação. Eu não usei mais, mas eu ficava oprimido 15 dias direto. Teve uma última vez que eu fui dormir bem e acordei tipo em depressão. Eu fiquei um mês em depressão, eu não queria falar com ninguém, eu cumpri os meus compromissos, mas eu sabia, eu tinha pesadelos. Até hoje, pastor, eu sonho que eu estou usando drogas. após 13 anos, eu ainda sonho que estou usando drogas. Eu acordo, tem noite que é guerra. Meu Deus. É guerra, pastor. Até hoje você enfrenta guerra espiritual, né? Por quê? Porque o inimigo não quer que eu continue. Não quer que eu venha aqui e dê esse testemunho para glorificar o nome de Deus. Claro. Ele não quer, mas só que eu tomei, voltando para... Mas você, só uma pergunta. Pode falar, pastor. Você falou que a sua esposa estava junto com você, aí você já tinha casado. Então, isso, a gente ficou de falar sobre isso. Esse casamento aconteceu antes de você entrar para a recuperação ou durante? Então, é o seguinte, olha que legal. eu... A gente era noivo, estava na igreja. Aí você já tinha ido para a igreja e conheceu ela lá? Não, eu levei ela para a igreja. Ah, tá. Mesmo no meu tempo que ainda não estava liberto. como que você foi para a igreja? Como que você... Eu conheci a igreja na clínica, lembra? Ah, na clínica. A clínica eu conheci, porque era a clínica evangélica. Certo. Quando eu saí, eu fui buscar uma igreja. Uma igreja batista. Agora entendi, tá. Tá? E aí, ali, eu já estava com a Kelly. E aí, eu levei ela, ela era católica. E eu... Aí, ela falou assim, eu chamando ela para a igreja, e ela... Ela falou assim, não, se você for na minha, eu vou na sua. Eu falei, tá bom, eu vou na sua. Fui lá numa missa. Aí, depois, falei, agora você vai na minha. Nunca mais ela saiu. Gostou. Gostou, ficou. Mas por que, pastor? Pastor, Deus tinha um propósito. Deus... O que as pessoas precisam entender é que, como a gente sempre ouve falar, para chegar no propósito, tem um processo. Esse evangelho fácil que as pessoas pregam, aí, não existe. Não existe. Jesus mesmo diz que nós teremos aflições, que nós seríamos caluniados, xingados, por causa do nome dele. Até mortos, né? Até mortos. Certo? Então, a nossa vida foi uma coisa muito sobrenatural. Teve uma época que a gente não tinha casado ainda. isso aqui é muito legal para as pessoas ouvirem, tá? Então, a gente não tinha casado ainda e eu estava sumido e estava tendo culto na casa dela. Aí, ela estava assim, ela contando para mim, né? Ela estava falando assim para Deus em pensamento. Deus, já que não dá certo o Marcelo para desadroga, então, tira ele do meu coração. Porque, se eu não gostar dele, aí é fácil. Tira ele, pai, ó, tira, vai ser bem melhor. Em pensamento, levantou uma profeta lá e veio até ela. Falou assim, isso que você está pedindo para Deus, Deus não vai fazer. Deus vai curar, Deus vai libertar e Deus tem um povo para vocês. Difícil acreditar, pastor. E ela amava você, né? Amava muito você, né? Mesmo sendo suado. Minha esposa tem três faculdades, eu não tenho nenhuma. Minha esposa é diretora hospitalar. É. É uma mulher maravilhosa, inteligente, Deus abriu portas para ela, assim, e eu, pastor, eu vivo para a obra desde quando eu comecei minha libertação, porque já era plano de Deus. Isso é muito específico. Tem pessoas que querem se aventurar, não, eu vou agora só viver da obra e se estrambelar. Quer ser família, né? É, no meu caso, não. Eu lembro que uma vez eu estava até querendo fazer alguma coisa, porque nós como homens temos aquele orgulho, né? Pô, eu quero trazer um dinheiro para casa, eu quero... Ah, ó Deus, eu acho que vou arrumar um trabalho. Vou fazer o quê? Aí eu falei, eu vou... Esse é o papel nosso, né? Sim. a gente foi... Mas eu... Aí eu fui numa igreja, falei, eu vou numa igreja ali, aquela igreja ali, ninguém me conhece. O senhor vai falar comigo. Aí eu estava lá, lá no fundo, aí o pastor falou assim, você aí, levanta. Aí eu levantei. Ele fez assim para mim, Assim, ele fez assim, ó. Deus manda te dizer, viu? Nem um biquinho, só na obra. Nem um biquinho. Nem um biquinho. Já foi direto, já. E eu comecei a ministrar nas Paz e Vidas, nas igrejas Paz e Vidas, que Deus abriu uma porta grande ali para mim. Fui muito abençoado na igreja Paz e Vida. Eu ministrei o louvor, eu posso dizer que quase em todas as Paz e Vidas. Em duas vezes eu tive a honra de ser convidado para fazer o louvor quando o João Ribe Palharim ia pregar. e dali eu nunca cobrei. Para mim isso não existe. Eu nunca cobrei para ir em lugar nenhum. Pastor, o que Deus tocar no seu coração só me ajuda. E eu ponho o meu CDzinho para vender. Pastor, teve gente que falou assim, eu nunca vi ninguém vender tanto CD que nem você. Era Deus me sustentando. Está entendendo, Pastor? era Deus. Eu ia nos lugares. Quando você cobra, Marcelo? Nada. Eu levo os meus CDs, se o senhor quiser me abençoar, o senhor me abençoa. Mas eu vou para ministrar. Eu não vou para vender CD. Quando você fez tratamento na clínica ali, foi um período ali longo, até você, nesse período, você já começou a trabalhar com, a gravar CD ali, nesse tempo? E começou a ganhar dinheiro nessa... Na clínica? Como que foi? Em que tempo foi isso? Só para me entender. Vamos entender aqui, então. O que eu estou falando para o senhor, que eu já estava ministrando na paz e vida, já faz parte do tempo da minha libertação. Tá. Mais lá para frente. É. Lá no... Fazem 13 anos, eu comecei a ministrar na paz e vida quando eu estava há quatro anos sem usar drogas. Que eu já estava liberto. Tá, entendi. Eu já estava firme. Então, você já estava contando uma história lá na frente. Isso. Tá bom. Isso. Entendi. É isso aí. Só para eu entender a linha da história. É, a linha do tempo. A linha do tempo. É que é tanta coisa. É tanta coisa. Então, eu... Deus me abençoava muito. Eu tirava um salário razoável por mês se eu saísse duas vezes por semana para ministrar em uma igreja. Né? E eu sabia que era Deus. E a minha esposa, por outro lado, pastor, vamos falar agora do casamento um pouquinho que tem a ver. Eu e minha esposa somos líderes do Casados para Sempre. O senhor conhece esse ministério? Já ouvi falar do Casados para Sempre? Eu lembro... Lembro pouco. Já ouviu, Gustavo? Lembro pouco. Casados para Sempre é um ministério que tem há quase 40 anos. ele nasceu nos Estados Unidos através de pastores que se separaram e depois voltaram e Deus deu o ministério Casados para Sempre. Esse ministério está no mundo todo e a sede no Brasil é em Belo Horizonte e eu fui fazer o curso com a minha esposa, porque tem que ser o casal. Fizemos como aluno e depois como líderes. Então, hoje, nós já formamos quatro... quatro turmas. Então, a gente... A gente trabalha com casais. Então, assim... O que ajudou? O que me ajudou? Porque, assim, ó... Não que as pessoas sejam obrigadas, mas tem mulher, tem relacionamentos que existem disputas, quem ganha mais, quem tem o melhor trabalho, quem traz mais dinheiro... Não, o dinheiro é meu. O salário é meu. Não. No casamento, o dinheiro é nosso. Sim. O carro é nosso, a casa é nossa, as dívidas é nossa. É tudo junto. Não tem divisão. Não tem divisão. Então, dentro do casamento, a minha esposa foi uma peça, assim, essencial também. Porque ela me aceitou, sabia da minha condição e comprou essa briga. Está entendendo? Mesmo você não tendo nada... Não tendo nada... Ela só falou uma coisa para mim, eu lembro. Eu quero que você fique bem. O resto a gente leva. Ela te amava de verdade, né? Continua amando. E continua amando, né? Na época... E eu também. Eu admiro muito ela. Ela é uma guerreira. Glória a Deus. Ela... Quando a gente casou, pastor... Olha, eu nunca ponho a culpa nas pessoas, tá? Porque... É... Um dependente químico... É... É... Ele causa um constrangimento e... E ninguém é obrigado a aceitar. Então, quando a gente casou, não foi ninguém no nosso casamento. Não apoiavam você. A mãe dela não... E eu não ponho a culpa na minha sogra, mas eu vou terminar. Não foi ninguém no casamento, Gustavo. Quando a gente estava descendo no cartório, a tia dela ligou. Kelly, não casa! Pelo amor de Deus! Eu vou aí, vou te pegar, vou te levar para uma chácara, eu te levo longe. E ela... Não, vou casar. Mas antes disso, eu tinha feito uma proposta para ela. de coragem, viu, pastor? Porque eu cheguei e falei assim, ó, o seguinte, a gente está namorando aí noivo, a gente faz propósito, fica de pé durante um tempo, cai sexualmente, vamos falar abertamente. E eu falei, isso aí atrapalha a nossa vida. Eu falei assim para ela, eu te dou 30 dias. se você não casar comigo em 30 dias, eu vou sumir. Você não vai mais viver. Pastor! Tem que ser macho, viu? E aí? Foi passando o tempo, e depois ela me contou, ela falou assim, Marcelo, eu não ia aceitar. Aí o que acontece? Ela foi num lugar, onde eu estava tendo um churrasco, os pastores, os amigos, aí veio o pastor Renato, um amigo nosso, muito usado por Deus. E aí ele entrou, que estava indo para o monte, cumprimentou e estava saindo. Quando ele estava saindo, ele voltou. E foi nela. Falando em línguas e... Deus manda você dizer sim. Olha só. Pastor, Deus usou outras pessoas para falar com ela, e ela obedeceu. Foi após o nosso casamento, eu tive uma recaída. Depois, nunca mais. Deus me libertou. Mas quando ela via você tendo essas recaídas, como que ela lidava? O que ela falava para você? Então, passou a questão... Como que era a atitude dela? Então, a atitude dela era uma atitude certa. Ela não queria que eu ficasse perto. Sim. E eu mesmo, se recaía, eu queria usar droga. Aí eu sumia. Entendeu? Mas ela não me aceitava drogado. Ela falava, eu quero você. mas só se você ficar bem. Está entendendo? Isso ajuda. Ela falava isso para você. Claro, isso ajuda. Isso ajuda. Mas ela deixava você entrar em casa? Não, eu não voltava. Você não voltava? Assim. Você não entrava em casa drogado? Não. Não. Eu não tinha... Eu tinha vergonha também. Ah, você tinha vergonha. Agora, no casamento, é o que eu falei para o senhor. Ela tinha um apartamento. Quando a gente era noivo, eu frequentava. Mas quando eu caía, eu sumia. E ela não queria eu ir lá. Então, depois que eu casei, eu tive uma única recaída. Depois de três meses, que eu tive esse encontro com Deus, que a gente vai falar. E depois eu fiquei três meses já sem usar e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, a gente começou a ir junto para a igreja. E dali, eu... Sabe, eu... Eu disse que eu não... Coloquei... Tem um texto de Paulo que fala, né? Uma coisa eu faço. Não é assim que ele fala? Sigo para o alvo. Quem faz? Eu. Então, às vezes, as pessoas que eu falo, as pessoas estão esperando milagres que não vão acontecer se elas não tomarem um posicionamento na vida delas. Se elas não tomarem uma decisão. Porque é isso que eu acredito. Sim, sim, sim. É isso que eu acredito. Então, voltei e comecei essa trajetória dos 13 anos que nós estamos falando hoje. Hoje eu estou há 13 anos liberto para a glória de Deus. Glória de Deus. E Deus fez muita coisa nesse tempo. Muita coisa boa. Esses programas da Globo que você foi foi nesse período? Não, pastor. 13 anos ou foi lá atrás? Foi lá atrás. Foi em 2002. Na época da novela O Clone que falava sobre drogas e que tinha o personagem Tiago Fragoso que era o Nando que ele era o músico e usava drogas. Então, eles queriam fazer um programa usando uma pessoa da vida real e o personagem. E aí, como eu estava mandando direto e-mail para eles, eles me chamaram. Ah, você ia atrás ali, mandava e-mail. É, eu queria entrar lá para... Queria ser artista. É, eu ainda não queria ser artista. Queria ser artista. Mas aí, acabei entrando para falar desse assunto, mas gravou a banda tocando. Eu ainda estava com a cabeça nisso. Mas já estava conhecendo a igreja, já estava indo para os cultos. Entendi. E aí, foi um processo, né? Até 2012. Você foi na Maria Braga da entrevista. Era a entrevista que você foi dar? Fui, fui. Sobre o quê? Sobre a novela e sobre drogas. Sobre drogas. Mas eu estava dois meses sem usar naquela época. Ah, entendi. Mas foi só. E no video show também? Também. A mesma coisa. No video show também foi a mesma coisa. Fiz Globo Campinas também, que esse programa eu não tenho, que eu não peguei. Bom, enfim. E aí, foi essa trajetória que chegou em 2012, que foi junho de 2012. Foi o último dia que eu usei que nós vamos falar agora. Algo, assim, interessante. Olha só. Eu escrevi o livro, o calendário, que tem dez tópicos, que são poucos, né? É esse aqui, né? É, o calendário, né? Esse livro fala das ferramentas que eu usei, que foi a Bíblia, é claro. E foi o próprio Deus que muitas vezes falou comigo. Olha o que Deus falou comigo. Uma vez eu falei para ele, como eu te disse, até quando eu vou sofrer essas opressões, não vai passar nunca. Deus falou assim, cada vez que você... Olha, eu nunca ouvi isso. Depois eu fui ver na Bíblia. O Espírito Santo falou para mim assim, cada vez que você resiste, eu te fortaleço mais. Pastor, isso aqui é perla. Meu Deus. Isso é perla. Eu peguei e falei, cara, é isso? O Espírito Santo falou, cada vez que você resiste, sabe qual que é o problema? É que as pessoas não resistem. Olha que chave. Por isso que não chega lá. Olha que chave, não? Chave. Isso aqui foi uma chave que foi girada. O próprio Espírito Santo me disse, cada vez que você resiste, eu te fortaleço mais. Falei, putz, está aí. Aí eu fui ver na Bíblia o quê? Resistir ao diabo e ele... Fugirá. É bíblico. Meu Deus. É bíblico, né? Teve uma vez que eu estava nesse período de libertação, tá? Nós estamos nesse período. Então todo mundo trabalhava, às vezes eu ficava sozinho, os filhos iam para a escola, e teve um dia que eu fiquei muito mal. Fissura, opressão, fiquei no quintal rodando, vou usar, não vou usar, vou usar. O Espírito Santo falou assim, vai na cozinha. Eu fui. Falo assim, olha em cima do micro-ondas. Eu olhei. A Bíblia estava lá. Pega a Bíblia e abre. Eu abri. Isaías 22, depois eu vou ser lá, vou ser lê. Estava escrito assim, Desviai a vista de mim e chorará amargamente. Fiquei bom na hora. Passou. Fiquei bom na hora. Acabou. Fiquei bom na hora. Passou. Mas Deus estava me dando um aviso. desviai a vista de mim e chorará amargamente. Fiquei bom na hora. Temor. Ele estava te mandando ali focar em Cristo ali na hora. O quê? Focar com os olhos ali, não tira o olho daqui. Falou, não, 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 não tem volta para você. Não tem volta. Até a minha pastora, que era muito usada por Deus, ela disse para mim um dia, falou, Marcelo, eu vou te falar uma coisa. De Deus. Se você pensa que você vai voltar e usar e depois voltar para a igreja, você não vai voltar. Você vai morrer. Falar do sobrenatural de Deus para quem está nos ouvindo. Então, a família toda era contra. Nós casamos. Aí, comecei minha libertação. Minha sogra, me recebeu. Ela comprou a briga. Então, eu comecei a colocar tudo isso na balança. Pô, minha sogra está me apoiando. Minha mulher está aqui. Minha sogra também comprou uma briga com a família inteira. Se eu pisar na bola, eu vou decepcionar ela. Então, eu, além da parte espiritual, eu comecei a colocar, a gente tem que pensar no outro também. Eu comecei a colocar assim, pô, se eu for usar, meu filho vai sofrer. Você vai decepcionar outras pessoas, né? Se eu for usar, minha esposa vai sofrer. Se eu for usar, a minha sogra vai ser decepcionada. Doir em você, né? Isso. Uma coisa que eu nunca tinha feito foi ter pensado no outro. Isso é compaixão. Sim. Você se coloca no lugar do outro. E pelo outro, você deixa de fazer, muitas vezes, até aquilo que você gostaria de fazer. Muito bem. pelo outro. Então, isso veio com força. Isso é forte. Isso me ajudou muito. A minha mãe. Minha mãe também falou, não, não. A minha irmã, o meu irmão. Não, não. Não vou dar mais essa decepção para eles. Passei o que passei nos dois primeiros anos. Chorei lágrimas de sangue, mordi corrente. Briguei com Satanás, mas não voltei atrás. Glória a Deus. Resistiu ao inimigo, literalmente, né? Cada vez que você resiste, eu te fortaleço mais. Aí, voltando. Quando eu tive essa recaída depois do casamento, o livro, né? Que foi o primeiro livro. O Gustavo não estava aqui. Então, eu fiquei três meses usando direto. Então, na casa da minha mãe, um sobrado grande, meu irmão, minha mãe, ficava tudo em cima, eu chegava muito doidão e ia para a sala. Eu dormia lá. E aí, o diabo começou a falar comigo. E eu via demônios, assim, na sala. Pequenininhos, assim. E o diabo falando assim, vai lá na cozinha, pega a faca e corta os teus pulsos. E pega o sangue e escreve na parede branca, Satanás venceu. Meu Deus. Quando você, quando eles acordarem de manhã, você já vai estar morto. porque o teu sangue já foi. Olha, aquilo me tem... Eu ficava... Meu Deus. Tá. Passou um ano, agora já na libertação, passaram-se um ano, eu ia lançar o meu primeiro CD na igreja. Eu um ano sem usar drogas. E aí, eu falei para o Espírito Santo, falei, o que eu vou falar lá? Qual vai ser o testemunho? Estava preocupado com isso. E aí, o Espírito Santo falou, você lembra quando Satanás mandava você cortar os pulsos e escrever com sangue na parede e Satanás venceu e morra? Eu falei, sim. Aí, o Espírito Santo falou assim, você vai contar esse testemunho, mas você vai dizer que quem venceu foi eu. O Senhor. Foi o Senhor. Então, por isso que o livro chama Quem Venceu, o primeiro livro, foi o Senhor. É esse aí. Essa é a biografia. Então, é algo assim, sobrenatural. Sobrenatural. É forte. É muito forte. Quem venceu, quem venceu. Então, só para as pessoas entenderem, é o poder da palavra. O poder da palavra. Eu não vivencio a minha vida hoje sem a base que é a palavra. Não que eu seja perfeito, não. Sou um pecador como todos. Mas, eu aprendi a usar a palavra. Então, quando aconteceu a minha libertação, que eu contei para o Senhor, eu vou contar agora, eu levantei, e estava indo para a boca de drogas, falando, eu vou usar de novo. E naquele momento, eu parei no meio da rua, e falei para Deus, falei, Deus, eu sei que eu estou errado, mas me ajuda. Eu não quero isso para a minha vida, eu estou cansado. E aí, eu peguei o texto de Lucas 7, quem estiver nos assistindo, depois você lê lá, falar sobre o centurião de Cafarnaum, que existia um centurião, que tinha um servo, que ele muito amava, e estava doente. Ele ouvindo falar de Jesus, mandou outros servos buscar Jesus, para que Jesus viesse a sua casa, e curasse o seu servo. Mas, quando Jesus estava no meio do caminho, ele mandou outros servos, dizerem a Jesus, que ele não era digno, que Jesus viesse. Olha, então ele reconheceu, que Jesus era a autoridade máxima, porque ele fala no texto, olha, eu também sou autoridade, eu tenho soldados ao meu comando, eu mando para esse vem, ele vem, esse vai, ele vai, esse faz, ele faz. Então, ele sabia como funcionava, mas ele disse assim, diga para Jesus, de lado aonde ele está, que se ele disser apenas uma palavra, o meu servo será curado. E aí eu olhei para o céu, eu apontei o dedo para mim, falei, Senhor, fala essa palavra para mim. Dali eu dei meia volta, não fui usar drogas, voltei para a casa da minha mãe, e estou até hoje, 13 anos, sem usar drogas. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Pela palavra. Pela palavra. Glória a Deus. Você quer romper, você quer romper, quando eu comecei a minha libertação, os primeiros 15 dias, eu peguei uma agenda que eu tenho até hoje. 15 dias só sem usar droga, muito pouco, pastor. Aí eu comecei a escrever o que eu queria. Meu casamento restaurado, queria, eu não tinha nada, queria um violão, queria uma roupa, queria não sei o que. E aí, foi se cumprindo assim. E aí, o que eu falei naquele tempo? O que que a palavra, por que que a palavra é, poxa, as pessoas entendessem, às vezes eu estou pregando, ou às vezes as pessoas não entendem, eu tenho vontade de abrir a cabeça e jogar lá dentro, eu fico maluco. Eu disse assim, com 15 anos, com 15 dias sem usar. peraí, quem disse que eu tenho que terminar assim? Drogado. Eu já, eu já dei uma inversão. Eu aceitava aquela condição que eu vivia. Então, nesse momento, eu rompi. A Bíblia fala sobre romper. O que que é romper? Abrir passagem à força. Você rompe com o teu passado, você rompe com o seu estigma, a marca que colocaram em você, você rompe com aquela falência que você foi até aquele momento. Então, eu disse assim, eu não vou chegar nos meus 50 anos de idade drogado. Vai ser uma vergonha para mim. Eu vou mudar essa história. Pastor. Você literalmente pôs um ponto final ali, né? Uma vírgula, sei lá. Declaração. Na tua história. Decisão. Posicionamento. As coisas não foram fáceis, mas valeu a pena. Mas você não desistiu, né? Não. Eu não desisti. Então, é essa questão. Ontem, eu fiz uma reunião com a igreja e eu trouxe aquele texto que fala assim, sede firmes e constantes. o maior palavrão que eu já ouvi, que deram, eu já tive todo tipo de nome, né? De nóia, de drogado, de ladrão, de zera esquerda, de falido, tá, tá, tá. Mas quando um terapeuta, que era meu amigo, um cara muito bom, falou assim, Marcelo, você é inconstante. Aquilo foi mais do que um palavrão. Aquilo bateu no meu peito. Você sabe o que é inconstante? Inconstante é uma pessoa que você não pode contar com ela. Porque ela decide uma coisa de manhã, à noite ela já decide outra. Muda de ideia. Inconstante, ele tá aqui agora, daqui a pouco ele não tá mais. Inconstante não tem credibilidade. Inconstante não tem responsabilidade. Inconstante não tem palavra. Ele dá a palavra aqui, daqui a pouco ele já mudou. Isso é terrível. A Bíblia fala ser de firmes e constantes. Inconstante, meu irmão, aquilo foi um tapa na cara. O que ele quis dizer pra mim? Ele falou, você, meu, ninguém pode ser, você não tem responsabilidade. Você não decide o que você quer da sua vida. O inconstante, ele faz as suas próprias vontades, né? Seria isso. E o constante, ele faz o que, acaba fazendo o que não é da sua vontade. Pra se manter sempre constante, né? Tem uma frase. Porque se fizer só o que a gente quer, porque o que eu quero é, às vezes, é ficar no sofá, deitado, tomando coca. Com certeza. Mas, por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, hoje, se a minha esposa fura o pneu na rua, ela me liga, ela pode contar comigo. Antigamente, não. Porque eu sumia. O celular eu vendia. Ela não tinha, ela ficava incomunicável. Agora, pouco tempo atrás, minha filha na faculdade, furou meu pneu. Tá, eu tô indo aí. Aí, outro dia, teve outro problema. Tô indo aí. Na hora, tocou o telefone, já tendo. Isso é constante. É ser uma pessoa constante. É ser uma pessoa presente. Que você sabe que você pode contar com ela. A qualquer hora. A qualquer momento. Então, isso é o que eu sou. Uma das coisas que eu sou pra minha família. Eu sou presente. E o que deixa, o que torna a gente constante? Você acredita que a palavra de Deus, ela torna a gente constante? Você se alimentando, ela toda vez, sempre ali se alimentando dela. ela torna você constante também? Você acredita nisso? Eu tenho certeza. Porque o que modificou a minha vida foi eu me adaptar à palavra. Não à palavra mim. É fazer o que a palavra diz. Mesmo que, muitas vezes, no começo, eu não quis. só que hoje, eu, assim, eu, eu prego. A coisa que eu mais, a palavra de Deus me fascina. Se eu posso usar essa palavra. A palavra de Deus é, ela é viva, eficaz. Não fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava, com ele. E o verbo era? Deus. A palavra. A palavra. Por isso que, quando eu oro, eu uso a palavra. Falo, Deus, a tua palavra diz. Você tocou nesse assunto da inconstância, né? E a gente vê quantas pessoas, hoje, sofrem, não conseguem romper ou atingir os seus objetivos por conta da inconstância, né? E, eu sou muito, não estou aqui para criticar nada. Eu ouço muitos, e o que é bom, eu pego, né? Por exemplo, ensinamentos coach, por exemplo. É uma coisa que, é muito bom, ali, você consegue pegar, absorver muitas coisas. Mas aquilo ali, não te dá força para ser constante. Não. É algo que você, é como se fosse um balão. Você ouve, se anima, enche, e murcha. E você sempre tem que estar buscando aquilo ali. E a palavra de Deus, ela é tão, assim, maravilhosa, que ela te enche e te dá força para ser constante, como se fosse uma chama que não se apaga. Então, a questão da palavra na nossa vida, por que que muita gente deixa a igreja? porque às vezes vão em lugares que recebem promessas. Você não vai na igreja para receber promessas, ou chaves disso, ou chave daquilo. Você vai na igreja para conhecer Deus, saber quem Ele é, e outra coisa, Deus nos criou para ter relacionamento com Ele. Então, essa é a principal. Eu sempre falo, primeiro, as primeiras coisas. Às vezes eu brinco na igreja, falando, pessoal, tudo começa, do começo. Então, vamos lá. Primeiro grande mandamento. Olha lá. Primeiro, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Quer dizer, se eu coloco isso em prática, é a palavra. Então, eu me encho. Primeira coisa, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Então, o problema é que as pessoas, muitos vão para a igreja e a questão ali, tem igreja que às vezes nem pregar a palavra prega. É revelação, é, sabe, coisas assim, é derrubar pessoas, é passar o paletó, é não sei. Pastor, isso não muda a vida de ninguém. Não. O que muda a vida de alguém é a palavra. através do Espírito Santo de Deus. Então, assim, eu mudei muito, pastor. Eu sei que eu tenho que mudar muito ainda. Mas eu, assim, mudei muito. Deus me mudou muito. E eu tenho, e tem coisas que eu peço para Deus que eu sei que eu não tenho habilidade ainda de mudar. Olha, eu sei que eu tenho esse defeito, mas eu falo, Deus me ajuda. Mas eu admito. Eu admito que eu tenho esse defeito. Todos nós temos alguma coisa que precisamos romper, né? Algumas pessoas, tem coisas que, para mim, é tão pequeno, para mim, é tão pequeno, para você é grande, né? De romper. Ou, ao contrário, né? Às vezes, para você. Que nem você disse para mim que é um apresentador. Você é um apresentador. E eu estou começando. Para mim, é um desafio enorme, né? Então, Deus sabe também, entende essa limitação, essa capacidade de cada um. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus, tudo que a gente pede para Ele, aquilo que a gente não tem, e a gente pede para Ele, sendo da vontade dEle, nos entrega, né? Você sabe o que eu queria quando eu comecei a minha libertação? Eu pedia para Deus, isso chama valores. Porque, quando eu usava drogas, o dependente químico, o alcoólatra, ele perde credibilidade, ele perde respeito, ele perde admiração, ele perde amor das pessoas. Então, eu pedi, eu não pedi carro, não pedi nada, eu falei, Deus, eu quero que as pessoas confiem em mim. Tudo bem, mas vai levar um tempo. O Senhor, eu quero que as que, eu quero, é claro que não são todos, eu quero que as pessoas me admirem, vejam valores em mim, eu quero, essas coisas eu pedi para Deus, sabe? Que o ser humano, independente de ser cristão ou não, ele tem que ter. Eu quero ser uma pessoa honesta, Pai, eu não quero mais que as pessoas fiquem duvidando se eu vou, sumir, desaparecer, ou se eu vou roubar, se eu vou fazer isso, se eu vou, não, eu quero, e eu entendi isso, eu tive, por exemplo, assim, a minha esposa, no primeiro ano que eu fiquei limpo, todo dia que eu acordava, eu ia abrir a porta, mas cadê a chave? Aí ela, ah, eu esqueci ali. Depois eu fui, eu descobri, que ela escondia a chave. É, por que que ela fazia isso? Com medo que eu saísse. Mas só que aí, o que que eu fiz? Fui brigar com ela? Não, fiquei quieto. Porque eu entendi o lado dela. Entendi. E eu fingi que não sabia. A esperta é ela. Entendeu? Eu me coloquei no lugar dela. Que legal, né? Ela, ela era sábia, né? E você também, né? Porque você poderia brigar com ela ali, mas... Mas ela foi muito mais, porque o período da libertação, quando retira as drogas, o álcool, vem muito assim... Eu não estou usando, mas a vontade de usar a fissura, ela vem através da irritabilidade, vem através dos pensamentos confusos, da insônia, ela vem de uma outra forma, da impaciência, da intolerância. Então, assim, eu tive um período difícil no começo, mas ela foi uma mulher tão sábia, ela não abria a boca. Ela chegava para as crianças, quando eu não estava bem, falava, que eles me chamam de Cacá. Ó, o Cacá não está bem hoje, então deixa ele. Outra coisa, eu dormia muito à tarde, aí eu fui falar com um pastor amigo meu, o pastor Silvio, que também teve problema com droga, ele falou assim, só que ele tem muitos anos de evangelho, ele falou, Marcelo, você sabe o que é isso? Fugir dos demônios. Verdade, professor. Eu fazia tudo o que eu fazia de manhã, e à tarde era fatal, cama, ia dormir, mas é claro que também meu corpo estava se recuperando, minha mente. E você reconhecia essa sabedoria dela na época? Sim. Você entendia? Com certeza. Porque assim, vamos dizer aqui para quem está nos vendo, não adianta brigar. Se a mulher tem um marido que está nas drogas ou no álcool, não adianta, como fala, ficar nervoso, não é contra a carne ou sangue. você vai ter que buscar primeiro a Deus, Deus, a palavra vai te dar sabedoria, depois você pode procurar profissionais, que vão te orientar, e vai ficar mais fácil, você vai sofrer menos, e vai ajudar mais. Entendeu? Então tem todo um trabalho por trás disso. É um trabalho de equipe. É, porque inclusive, quem está assistindo aí vai ficar curioso para conhecer a tua esposa, já vou até falar, eles vão perguntar. Traz ela um dia aqui para ela contar, ela contar um testemunho, vamos dizer assim, da ótica dela. Da ótica dela, é importante. Sabe por quê? Porque ela é a família que está assistindo, ela é a codependente. E o que você está falando aí, é algo tão complicado, você que hoje orienta casais, ou pessoas que são dependentes químicos, hoje você faz esse trabalho, na sua igreja. Quando a pessoa está na dependência, mexe em todas as áreas da pessoa, é algo tão difícil, que mexe com a área financeira, mexe com a área sexual, mexe com a área emocional, com os filhos, profissional, mexe tudo em uma família. A pessoa se torna, não é que se torna outra pessoa, não, mas ela está doente. Ela está literalmente doente. O que você aconselharia para uma pessoa, alguém que está nesse momento, com alguém na família com dependência química? Então, a primeira coisa, é que, às vezes, nós somos cristãos, falar assim, de repente a pessoa tem outra religião, isso não importa. Falar com o nosso Deus, pedir a direção, e procurar ajuda. Sabe qual é o problema? Independente, se é dependência química ou não, o grande problema é que pessoas não procuram ajuda, seja em qualquer área da nossa vida. Às vezes a pessoa não é humilde, mas se eu for pedir ajuda, vou me mostrar fraco, vou mostrar que eu não sei. Não. Você quer saber? O pedido de ajuda é uma das coisas. Eu pedi ajuda para quem? Quando eu falei. Deus, eu sei que eu estou errado, mas me ajuda. É o pedido de ajuda. É buscar profissionais, é estar em oração, sabe? saber que essa pessoa adoeceu. Ela adoeceu. E isso muda o comportamento. Isso chega a mudar o caráter da pessoa. É tão terrível a dependência de álcool, de drogas, que muda totalmente a pessoa. E aí ela fica agressiva. Tem muitos que ficam agressivos, agridem, quebram as coisas em casa. Então, a vida da pessoa muda completamente. Afeta mesmo. Então, você tem que saber que a pessoa está doente. Se você olhar com esse... Porque assim, eu gosto de falar da palavra. A palavra diz o seguinte. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. É a maneira como você olha. Às vezes, isso aconteceu comigo e é natural e eu não culpo ninguém. Um dia a pessoa olhar e falar, isso é um vagabundo. Isso é um pilantra. Esse cara aí é um... Não, peraí, é a forma como você está olhando. Agora, se eu começo a olhar, peraí, meu marido... Infelizmente, isso aconteceu. O meu marido está doente. Você já está olhando de outra forma. É a forma como você vive. E o inimigo usa essas palavras para afundar mais a pessoa ainda. Mais ainda. Mais ainda. Essas palavras. Ninguém te quer. Não gosta de você. Você merece morrer mesmo. Para que você vive? Para que você vê o mundo? Então, essas palavras prejudicam mais ainda. Porque você está colocando sobre a pessoa uma sentença, um julgo, as palavras negativas. Meu irmão, eu já tive tanta experiência com Deus através da oração. Deus já mudou sentenças assim na nossa vida. Deixa eu te contar assim um testemunho rápido. A gente sempre programou nossas viagens para o início do ano. Minha esposa tem um cargo político. Então, o prefeito ligou lá e falou que não ia... Nós já tínhamos programado a viagem. Não ia sair de férias, mas não ia ter salário. Tinha acontecido um problema lá. Aí eu falei, não é possível, cara. No outro dia eu fui orar. Fui na igreja, me tranquei, comecei a orar. Falei, Deus, Deus, é o nosso? Desliga lá. Eu acho que é o meu. Tem um aí. É. E olha só que interessante. Eu fui para a igreja e fui na coragem. Falei, Deus, acho que é 1º Reis 20, falar sobre Ezequias. O rei Ezequias recebeu uma sentença de morte. mas ele disse para o Senhor assim, Senhor, se te lembrares de que ando diante de ti em retidão, em temor, em verdade, e virou o rosto para a parede e chorou, muitíssimo. Isaías estava saindo do pátio, do palácio. Deus falou assim, opa, volta lá, ouvi a oração do meu servo. Diga a ele que acrescentarei 15 anos na sua vida. E eu fui na palavra, falei, Deus, se te lembrares de que ando diante... Cara, no outro dia, legaram e falaram, ah, o dinheiro vai ser liberado. A oração pode... Pastor, se as pessoas soubessem o poder da oração, não só na questão de mudar coisas, mas o que você está falando é com Deus. Você está cheio de Deus. Aquilo te contagia de uma forma, e assim, depois a palavra é uma das coisas mais maravilhosas. É a chave para tudo, né? Para tudo. É. Porque se a gente for ver na Bíblia, quantas coisas, aquela viúva levou o seu caso para o juiz Inico, que não temia Deus, nem respeitava os homens. E ela todo dia ia no juiz, julga a minha causa, julga a minha causa. Aí o juiz falou, meu, quer saber, de tanto que essa mulher vem aqui, eu vou julgar a causa dela, porque aí ela para de me incomodar. Então, o injusto juiz julgou a causa da mulher corretamente e deu a benção para ela. Oração. Ó, a mulher todo dia lá, julga a minha causa, julga a minha causa. Por isso que nós não podemos desistir. Quem está nos assistindo, desistir, não, não tem essa palavra. E é importante falar também, pastor, que Deus, ele não, ele não, não, não cobre os teus ouvidos pelos teus pecados, por você ter cometido coisas erradas, né? Porque tem muitas pessoas que, que acham que não são dignas, né? De Deus ouvir as suas orações. Sim. Que Deus, ele, a gente tem que ver que Deus, ele é misericordioso. E se a gente clama a ele, independente do nosso pecado, independente do nosso passado, independente do que a gente tenha feito, ou fez, ou esteja fazendo, Deus, ele, ele está com os ouvidos abertos a ouvir as nossas orações, né? Sim. Mas eu acredito que tem um tempo. Isso não vai poder ser sempre. porque quando, quando Deus falou comigo, eu esqueci de falar essa parte, isso me assustou. Deus falou, foi bem claro comigo, o Espírito Santo falou assim, Marcelo, desse jeito, não vai continuar. Eu vou te interromper. Deus foi claro. O que que ele disse pra mim? eu vou te parar. Ou você muda, não tem mais tempo, não tem mais espaço, já deu, já transbordou. Ele falou pra mim, eu vou te interromper. Do jeito que está, não vai continuar. Eu já, na hora, liguei o sinal de alerta. Falei, o quê? Deus vai me interromper? Ninguém vai poder impedir. Então, eu já liguei esse sinal de alerta. Agora, a questão, eu sempre falo assim, isso que o senhor falou está certíssimo, mas só que chega um momento na nossa vida, pastor, que nós temos que tomar uma posição. Assim, chega, agora chega, enquanto ainda eu tenho chance. Então, chega esse momento na nossa vida que a gente tem que tomar essa decisão. Uma coisa é ser pecador. Todos nós somos. Outra coisa é estarmos na prática do pecado. Claro, com certeza. É diferente, pastor. Com certeza. É diferente. E falando sobre isso, eu tive experiências com Deus, e é engraçado, eu estava num pecado lascado, e ainda Deus falava comigo. Olha só. Quis voltar para a igreja, depois de um tempo, usando droga, fazendo um monte de loucura, e eu fui lá em pensamento orar. Falei, Deus, será que o senhor me aceita ainda de novo? Eu só faço coisa errada. Eu toda hora estou voltando para o pecado. Eu orando em pensamento, que eu já sabia. Falei, fala comigo essa noite. O senhor ainda me aceita? O senhor diga sim ou não? Aí fui dormir. Aí a noite aparecia assim, João 8. Fui lá, levantei, peguei a Bíblia, a mulher pega em adultério. Aí fui lendo. Chega no final, ele fala para ela, ele falou assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi saindo todo mundo. Ficou só ela e ele. Aí ele falou assim, cadê seus acusadores? Aí ela falou assim, não estou vendo nenhum aqui. Aí ele diz assim, nem eu. Vai e não peques mais. Essa passagem é linda demais. Cara, aí teve outra vez também, dessas chances que Deus me deu, que eu fui e orei e falei, Deus, o senhor me aceita? O senhor deve estar cansado, toda hora eu estou voltando. Falei, Deus, o senhor me aceita? Eu vou numa igreja, hoje o senhor fala sim ou não? Se o senhor me... Eu ainda tenho chance. Fui para uma igrejinha pequenininha. Sentei lá atrás. Estava para acabar o culto, a mulher falou, você, levanta aí. Deus me mostra uma palavra. Ela fez assim. E é sim. Pastor. Meu Deus. Eu já tinha experiência com Deus dentro dessa doideira. Era uma coisa assim. Um pastor amigo meu que fala, Marcelo, você é cercado pela graça, filho. Você, igual você, eu nunca o conheço. Olha, você falando aí, né? Eu lembrei do livro de Neemias, onde a gente vê, na passagem de Neemias, onde a gente vê o povo cansado do pecado. O povo de Israel falando ali, eles clamaram a Deus, levantaram um clamor. A cidade de Israel estava toda destruída. E o povo levantou um clamor a Deus, pedindo perdão. Levantou um clamor alto, gritava em alta voz, dizia no livro, né? Onde eles pediam perdão ao Senhor. Pedia perdão. Deus, os meus pais pecaram, nossos pais pecaram. O Senhor proveu tudo. Nós andávamos no deserto, os nossos calçados não se acabavam. O Senhor provia o maná. Mas, mesmo assim, o nosso povo construía bezerros de ouro. O nosso povo esquecia do Senhor, mesmo o Senhor provendo. mas hoje nós aqui, nós aqui estamos clamando ao Senhor, pedindo perdão. E nessa passagem, o povo, inclusive, faz um decreto, né? Eles fazem um decreto. Por escrito. A Bíblia fala que eles fizeram por escrito. Foi que a partir de hoje, o nosso povo vai servir a Deus. E assinaram aquele decreto. Aquela palavra. E daquele momento, o Senhor foi misericordioso para aquele povo. Perdoou os pecados. Mesmo o povo tendo errado tantas vezes. Errado uma vez, duas vezes, três vezes. Deus provendo aquilo para o povo. E o povo ainda pecando contra Deus. Deus ainda foi misericordioso. O povo clamou em alta voz. O perdão para Deus. e Deus restaurou ali a união e voltou novamente os ordens para aquele povo. Então, isso é maravilhoso. Tem um salmo que eu gosto muito, é o salmo 142, que diz assim, com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz supliquei ao Senhor. Olha só. Apresentei a ele as minhas queixas, as minhas dificuldades. porque Deus é misericordioso. O que a Bíblia fala que Deus é amor? Pô, ele é o próprio amor. Nós não. Nós praticamos o amor. Nós decidimos amar. Nós, né? Então, Deus, ele é amor. Quero contar aqui, pastor, para as pessoas que estão nos assistindo, que é muito sério o que nós estamos falando aqui hoje. quero até fazer um apelo. O teu programa aqui é tão lindo, tão maravilhoso. Fiquei tão feliz de estar aqui. Quero te agradecer. Amém. Agradecer o Gustavo, agradecer a Deus pela oportunidade. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Muito honrado. Eu que agradeço a sua presença aqui vindo de tão longe. E olha, eu quero fazer um apelo também, porque tem muitos podcasts por aí também que estão aí em alta, para que, não que eu estou sendo contra, mas precisa trazer mais esse assunto para abrir mais, sabe? Porque hoje estamos falando muito sobre homossexualidade, sobre a restauração, glória a Deus, mas a dependência química é uma coisa devastadora. A dependência química, o alcoolismo. Quero contar para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, sobre aquele testemunho. chegou dois jovens na igreja, eu não vou falar o nome, tá? E um deles tinha problemas com drogas, ele tinha 23 anos, e esse garoto começou a andar comigo. Vamos para a oração? Vamos, coloquei ele para fazer alguma coisa na igreja, na mesa de som, vamos para a oração, estava a jejum, a gente saía junto, ele ficou uns quatro meses sem usar, ficou bem, mãe dele estava tão feliz, infelizmente, teve uma recaída. E aí nós, indo na casa dele, conversando e falando, ele ia para a igreja e eu falava, sabe? Às vezes parecia até ser cansativo, mas, principalmente você que é cristão, não rejeite as palavras de instrução, não rejeite as palavras de correção, porque é vida para você. E eu falei tanto, chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu estou passando o limite, mas aí passou o tempo, ele continuou usando e um dia eu estava com a minha esposa na casa de pastores, comendo uma pizza, o telefone toca, era outro garoto da igreja, vocês têm que vir aqui no motel. Mas por quê? Porque o garoto morreu. Meu Deus. Teve uma overdose. E nós tivemos que parar tudo, ir lá para o motel. Fechou o motel e nós lá como pastores dele, daqui a pouco chega o pai, cadê meu filho? Não podia subir no quarto. Já tinha polícia. Daqui a pouco chega o irmão, cadê meu irmão? Meu irmão. Aí quem foi ter que avisar a mãe, a minha esposa Kelly, foi avisar a mãe, olha, seu filho está morto. Primeira coisa que ela disse, vocês falaram, mas ele não ouveu. Ela chorou. Hoje, graças a Deus, estão lá com a gente na igreja. Infelizmente, pastor, eu chorei nesse velório. Porque eu, como pastor, senti assim que eu falhei. que eu perdi. Sabe, foi uma perda tão grande, um jovem tão bonito, com a vida toda pela frente. 24 anos de idade ele já estava. De novo, né? E faleceu por uso de drogas. Agora, querem liberar maconha? Querem liberar não sei o quê? Não, nós não podemos deixar isso. de forma alguma. Se tem algo que o diabo fez para destruir o ser humano, foi a dependência química. Então, quero dizer para os pais, as mães, jovens, não tentem a sorte. Tá? Porque a droga, por onde que ela entra também? Primeira coisa, cigarrinho. começa por um cigarrinho. Daqui a pouco eu estou tomando uma cervejinha. Daqui a pouco eu estou cheirando cocaína. O diabo não tem pressa. Quando ele planeja algo, ele não quer perder, perder. Ele quer acertar o alvo na primeira. o diabo não quer falhar. Não. Ele quer dar o tiro certo. Pum, acertei. O diabo não quer colocar uma crise no casamento, ele quer o divórcio. O diabo não quer colocar uma enfermidade em alguém, ele quer a morte. Então, nós temos que entender que o mundo espiritual é muito sério. é muito sério, pastor. Eu sou um milagre, um milagre. E o inimigo sabe o caminho, né? Infelizmente, ele sabe o caminho. Ele desconhece. Sabe. Conhece as artimanhas. Ele sabe todas as coisas. Até onde Deus permite, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Mas... Mas o modus operante dele é meio padrão, né? Isso. Mas ele tem muito... Ele tem muito espaço que ele pode trabalhar. Sim, claro. Que Deus deixa até onde ele quer. Sim. Né? Então, essa foi uma perda pra mim incomparável. Tivemos também dentro da igreja um irmão de um pastor que morreu por uso de drogas. Eu estive em todos esses velórios, pastor. Meu Deus. Eu não falei em nenhum. fui lá fazer o culto fúnebre, estar junto com a família, mas, infelizmente, nós perdemos. Nós perdemos. Infelizmente, muitas pessoas perdem essa batalha, né? Prédio. Muitas famílias perdem. Às vezes, por conta da própria pessoa não ouvir, não escolher sair dessa vida. Às vezes, por conta da família que não conseguiu lidar também, não conseguiu ajudar. Não soube ter a direção, né? Pra conduzir aquilo ali. Mas eu creio que esse podcast, essa conversa tá sendo luz e entendimento pra muitas pessoas hoje. Sim. Eu espero que quem tá ouvindo aí do outro lado tá ouvindo esse podcast. hoje possa ser, você possa ter aprendido e tomar uma, ter tido uma direção. É algo libertador. Pegar essas chaves pra você se libertar e ter uma direção, saber como lidar, saber como conversar, quem procurar, Como procurar ajuda, né? E se alguém quiser te pedir ajuda, pastor, como é que faz? Pastor, é só ligar as minhas redes sociais, se eu não me engano. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai deixar, né? Vou. Aí eu... Você manda pra mim. Vou deixar um telefone também? Não meu pessoal, vou deixar o da igreja que fica comigo. Tá. Aí então, quem tá assistindo aí, nesse momento, eu vou deixar na descrição desse vídeo que a... Os redes sociais e o telefone. e o telefone. Pode entrar em contato comigo. Aí entre em contato com ele. Pra gente estar direcionando, estar falando, conversando. Amém. Agora é Deus. Então, é... E é... Sabe? É maravilhoso. Eu... Minha família foi totalmente restaurada. Sabe? A gente tem uma vida... A minha esposa é parceira na igreja comigo. Vocês têm um ministério, né? Vocês abriram. A gente trabalha junto. Não tem esse negócio que ela fica em casa e eu vou pra igreja. Sempre junto. Todo culto. Limpa igreja, faz eventos, vai fazer visita, vai fazer oração, tudo junto. E o pessoal... E os irmãos da sua igreja vão assistir aqui, né? Tá assistindo. Ah, com certeza. É da igreja Batista... Igreja Batista A Palavra Que Cura. Então, eu quero mandar um abraço pra todos os irmãos da igreja Batista A Palavra Que Cura. Qual o endereço da sua igreja? Fica na rua Oratório, número 94, no Bangu, Santo André, em frente ao Carrefour. Santo André. Então, tá bom. Então, o pessoal de Santo André, São Paulo aí, quiser visitar a igreja do pastor, tá aí o endereço. É verdade. É verdade. E saiba que pra Deus não tem impossível. A Bíblia fala aqui Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Quem chega a Deus não tem erro. E de maneira alguma ele lançará fora. De maneira alguma se a pessoa chegar quebrantada, chegar com sinceridade, querendo ajuda, Deus não dispensa. Deus não dispensa. Então, se você tá passando por algum problema, alguma dificuldade, recorra ao nosso Senhor. Glória a Deus. Porque ele faz o impossível. Amém. Amém, eu creio. Mas é isso. Eu não sei se nós vamos tocar um violão. Ah, é verdade. Traz o violão aí. Eu posso afastar um pouquinho? Pode afastar um pouquinho. Agora, nesse momento, ele vai tocar um louvor aqui. Vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Deixa eu arrumar aqui só, meu tio. Acho que assim já... Isso. Você conhece aqui o louvor? Cada vez que a minha fé é provada... Você conhece? Esse ainda não, pastor. Não? Então, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deixa eu só dar uma afinada, porque tá... Já mudou a afinação. É pra cada tempo. Enquanto isso, joga a câmera em mim aqui, que eu vou falar com o povo aí. Se você quiser já se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe e comenta o que você achou desse testemunho e... Logo, logo, logo ele tá afinando aqui. Vai estar trazendo um louvor aqui pra nós aqui. Pela primeira vez, hein? Nossa, eu estou estreando. Um louvor no Crente Podcast. Um violão. O pessoal vai querer vir mais. Vou fazer... É, vai querer vir mesmo. Fica afinal o violão aí. E esse violão é bonito, não? É som bonito. Vamos lá. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, Me traz a tona pra respirar, E me faz andar sobre as águas. Vamos dizer que Ele é... Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, Tu és o meu dono, Minha paixão, Minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, Me traz a tona pra respirar, E me faz andar sobre as águas. Se a tempestade me alcançar, Vamos dizer que Ele é... Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, Minha paixão, Minha canção e o meu louvor. Então diga... Aleluia... Aleluia... Se o mar me submergir a tua mão, Me traz a tona pra respirar, Me traz a tona pra respirar, E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o meu dono, És o meu dono, Minha paixão, Minha canção e o meu louvor. Pra gente terminar. Aleluia... 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Que louvor lindo! Não... Amém! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Maravilha! Aí toca bem, Cantar bem, Olha que maravilha! Glória a Deus! Glória a Deus! É isso aí! Maravilha, né? Se o mar submergir, Se o mar me submergir, A tua mão nos sustenta, Ela nos resgata, Nos renova. É verdade! Deus é maravilhoso, né? É verdade! Todos os dias, né? Todos os dias da nossa vida, Ele está conosco, né? É verdade! Pastor, Eu queria que você, Pedir pra você fazer uma oração. Amém! Pelas pessoas que estão nos ouvindo, Esses que ficaram até o final aí, Nos assistindo. Sim! Né? Com certeza! Se o senhor quiser também, Concluir também alguma coisa, Fique à vontade. Amém! Eu quero, Quero agradecer a oportunidade, né? É... É... Eu sempre falo que, A gente precisa usar os meios de comunicação, Pra falar coisas sérias. Né? Não é de nós. Eu sempre falo, né? É... Assuntos pertinentes, E sempre de Deus. Isso é uma das coisas que, Eu não abro mão. Coisas fúteis, É... É... Que eu sei que não é aqui. Pra mim, Não... Não tem sentido, né? Não tem sentido, Porque... A vida... Quem ainda acha que a sua vida... Pertence a si mesmo? Ainda não... Tá parecendo Nicodemos, né? Porque... Aquele que quiser salvar a sua vida... Perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo... A salvará. A salvará. Sim. Então esse é o recado... Que eu quero finalizar aqui. Amém. Perca a sua vida por Jesus. Amém. Renuncia, né? Você... Porque na verdade você não vai perder. A Bíblia fala que você vai ganhar. E a gente não pode esquecer que... Existe uma eternidade, né? É isso aí. Tô falando exatamente disso. Não acaba aqui, né? Não acaba aqui, né? É. Amém. Amém. Então... Quero agradecer vocês. Deus abençoe vocês aqui. E quero orar. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai... Eu quero te agradecer, Senhor... Pela vida do meu irmão que veio comigo... Pela vida do Gustavo... A vida do Pastor Rafael... Esse canal de bênção, Senhor... Esse lugar aqui... É um lugar de Deus. Quando eu entrei neste lugar... Eu senti algo limpo... Algo assim... Sobrenatural. Porque nós temos essa... Discernimento espiritual. Que o Senhor continue abençoando... Este programa. Que este programa possa chegar muito mais longe... Do que nós possamos imaginar. E que vai edificar... Milhares e milhares de pessoas. Você sabe que vidas do outro lado... Vão ser transformadas... Pelo poder do nome de Jesus... Através deste programa. Amém. Eu oro também por cada um que ficou com a gente aqui... Até o final. Nós falamos hoje sobre o testemunho... Sobre drogas... Sobre álcool... E eu quero declarar... A cura... A libertação... Para aqueles que estão passando por este problema... Sim, Jesus. Se Deus fez comigo... Ele pode fazer com você... É só você deixar... Mas eu quero orar pelas famílias também... As famílias sofrem... Como as famílias sofrem... Porque eles ficam impotentes... Perante esta situação... Mas que o Senhor... Venha alcançar estes familiares... Amém. E venha dar a luz... O discernimento... A sabedoria... Para que eles possam conduzir... Os seus entes queridos... A libertação... Em nome de Jesus... Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor... Obrigado mais uma vez... Amém. Que agradeço... Por você ter vindo... Vamos tirar uma foto, né? É... Deixa eu só finalizar... Ah, desculpa, pastor... Eu agradeço você ter vindo aqui... Tá bom, que bom que é gravata... Mas eu agradeço a presença, viu? Deus abençoe mais uma vez... Você está aqui... E você que ficou assistindo até o final aí... Eu quero agradecer... Por você ter ficado até o final... Eu peço para você... Curtir... Comentar... Compartilhar... E conta para todo mundo... Que você conhece o Crente Podcast... E eu... Deixo aqui... A paz do Senhor Jesus Cristo... A todos vocês... Deus abençoe você... A sua família... A sua casa... E que esse testemunho... Possa servir de bênção para você... E toda a tua casa... A tua família... Amém. Fica com Deus... E até o próximo episódio... Assim Deus querendo... E se Jesus Cristo não voltar... Estaremos de volta... Deus abençoe... Fique na paz... Em nome de Jesus Cristo... Amém. Amém.